Olá, belas! Tudo bem? Você sabe escolher a base ideal para você? Você sabe entrar numa loja e comprar a base perfeita para a sua pele? Não? Gente, isso é uma dúvida muito frequente. E eu vim aqui te dar algumas diquinhas para te ajudar nessa missão, tá? Eu tenho certeza que essas diquinhas vão te ajudar e você vai conseguir encontrar a base ideal para você. Então vamos começar. O primeiro ponto a ser analisado é o seu subtom. Pessoas com subtom quente combinam mais com bases que com fundo amarelado. Já pessoas com subtons frios combinam mais com bases de fundo rosado. E como você vai descobrir o seu subtom? Existem algumas técnicas, né? Claro, é toda uma teoria de visagismo, de colorimetria. Mas uma forma prática de você analisar é você olhar para as suas veias. Se as suas veias forem de cor verde, você tem um subtom quente. E as bases amarelas são melhores para você. Já se as suas veias têm a cor azul, aí você tem um tom frio. E aí as de tom rosado, as bases de fundo rosado, ficam melhores em você. Existem pessoas que têm mais rocheada, né? Ou misturada. Verde, azulado com roxo. E aí são pessoas neutras. E aí você vai analisar de acordo com o seu gosto mesmo. Qual tom, né? Você acha que fica mais confortável e você se sente mais bonita. Vou mostrar para vocês a diferença dos subtons da base. Então aqui, ó, eu tenho uma base com fundo rosado. E aqui eu tenho uma base com fundo amarelado. Vejam a diferença. Tá vendo? Essa é fundo rosado. E essa é fundo amarelado. Eu vou passar aqui só um pouquinho para vocês terem uma noção. Não que seja o tom da minha base, tá, gente? Mas para vocês verem aqui, ó, como essa puxa para o tom rosado e essa como puxa para o tom amarelado. Então é super importante que você identifique qual é o seu subtom para você não errar nesse ponto, né? Para mim é importantíssimo porque eu não me sinto bem com bases no tom rosado. Eu me sinto mais bonita e mais confortável com bases no tom amarelado. Agora a dica é, para você escolher a sua base perfeita numa loja, você precisa testar algumas bases, né? Geralmente o tom que você acha que é e um antes e um depois. Assim você consegue ter certeza do seu tom exato. E qual o lugar para se testar uma base? Eu vou colocar na testa? Eu vou colocar aqui no braço? Não, gente. O lugar ideal para você testar uma base é aqui, ó, próximo ao pescoço. Por quê? Geralmente a gente tem o rosto um pouco mais claro que o pescoço e o colo e os braços, né? A gente usa protetor solar, protege, né? Acaba protegendo mais o rosto. Então ele fica um pouquinho mais claro do que o resto do corpo. Então o ideal é que você teste aqui para você conseguir comparar a diferença, né, exata. Se colocar na testa, está muito longe do seu pescoço. E também aqui no braço, né, também é cor diferente, não é igual. Então o ideal é você fazer nessa parte do rosto. Eu vou colocar aqui algumas bases e aí vocês vão me ajudar a escolher qual é a minha base perfeita. Ó, vou colocar vários tons, tá? E o ideal é que você coloque em bastante quantidade. Não adianta você colocar só uma gotinha e espalhar, espalhar, espalhar. Com qualquer cor você vai achar que é a sua cor ideal. Porque qualquer cor vai espalhar e vai sumir na sua pele. Então o ideal é que você coloque em bastante quantidade. E você não espalhe muito ela, deixa ela acumular um pouquinho. Também é importante que você deixe ela secar um pouco. Porque assim que você coloca, ela tem uma cor. Mas com o tempinho ela vai oxidar, vai assentar na sua pele e aí ela vai ficar na cor ideal. Outro ponto importante é a luz. Dependendo da iluminação da loja, você pode se enganar. Então o ideal é que você passe e vá para uma luz natural, tá? Tente sair um pouco da loja, olhe pelo celular, por um espelho. Na luz natural que você vai ter maior certeza da cor que a base vai ficar quando você chegar em casa. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro esse tom. Depois esse. Vou colocar esse aqui só para vocês terem uma noção, ó. Ele é puxado para o rosado, tá? Deixa eu botar aqui atrás. E essa daqui. Vocês viram que eu coloquei em bastante quantidade. E agora a gente vai esperar essa base assentar um pouco e secar um pouquinho, tá? Pronto, gente. Já esperei uns minutinhos e vou mostrar para vocês o resultado. Então, ó, vamos analisar cada cor, tá? Essa primeira aqui, ó, ela ficou mais clara do que o meu pescoço e colo. Estão vendo? Por mais que ela pareça com o meu tom de pele do rosto, você vê que ela dá contraste com o meu colo e o meu pescoço. Então esse é aquele tipo de base que você vai passar. Quando tirar uma foto, vai ficar com aquela cara branca de fantasma. Então essa não é a sua base. A segunda, ela é mais amarelada, tá vendo? Essa é mais rosada, eu não gosto muito. Essa é mais amarelada, eu já gosto dela. Porém, ela ainda está um pouquinho mais clara do que o meu tom de pele. Ela, se eu espalhasse bastante, ela daria tranquilo, tá? Mas ela ainda está um pouquinho só mais clara. Essa daqui, ó, vocês percebem que ela fica praticamente imperceptível com o meu pescoço. Ó, ela encaixa no meu pescoço. Por mais que aqui, ó, ela esteja igual, né, dá pra passar. Essa daqui mais clara ainda ficou melhor, mas essa daqui um pouquinho mais escura, ela encaixa melhor com o tom do meu pescoço e colo, deixando mais uniforme. E essa última, por mais que você ache que ela tenha sumido na minha pele, ela me deixou mais escura. Então, ó, ela me deixou mais escura do que o meu pescoço e o meu colo. Então, essa base, ela iria escurecer o meu rosto, deixando diferente do pescoço. Então, o ideal pra você ter certeza da sua base, é você passar e descobrir qual é a base que sumiu mais na sua pele, que mais ficou imperceptível, sabe? A que mais se alinhou com o seu rosto, pescoço e colo. Eu gosto da base um pouquinho mais clara do que o rosto, eu não gosto muito que escureça tanto o rosto, tá? Então, ó, essa daqui iria escurecer o meu rosto. Já essa daqui iria ficar mais imperceptível. Gente, minha pele tá horrível, cheia de espinho, então não é o ideal, né, pra vocês visualizarem isso. Mas dá pra vocês terem uma noção. Essa daqui ainda tá um pouquinho mais clara, mas também daria pra eu usar essa daqui. Mas essa seria a ideal. Então, agora eu vou aplicar essa base no meu rosto, e a gente confere o resultado final. Já apliquei a base em todo o rosto, agora eu vou espalhar com a esponjinha, que é a minha forma favorita de passar a base. Lembrando que é dando batidinhas, gente, nada de esfregar e arrastar tirando a base, né? Assim você tira todo o produto. Dando batidinhas pra uniformizar essa pele. Assim que aplica, ela fica um pouco mais amarelada, um pouco mais clara, mas com o tempo ela vai oxidando, né, e vai ficar da cor ideal, da cor dela mesmo. E olha como ela tem um fundo amarelado, combinando com o meu subtom. Lembrando de sempre arrastar um pouquinho aqui pra baixo, ó, gente, pra você fazer a emenda, né, não ficar aquela coisa marcada de base. Mas você vê que quando você encontra a sua base, a diferença é muito pouca. Então você puxa só pra dar aquela esfumada, mas não vai dar uma diferença gritante do seu tom de pele, do colo, né, pro rosto. Meus amores, finalizei a aplicação, já dei um jeitinho no olho, passei um batom, passei um pouquinho de blush. Não passei corretivo, pra vocês verem, né, a cor exata da base, mas olha aqui, gente, o tom da base com o tom do meu pescoço e colo, tá vendo? Ele fica bem uniforme, não dá diferença nem com flash, nem em fotos. Ele fica exatamente a cor da minha pele. Agora eu vou aproveitar pra dar umas diquinhas de marcas de bases pra vocês. A minha favorita, a que eu sempre prefiro comprar na loja, é a da Mari Maria. Gente, porque ela tem uma cobertura excelente, ela encaixa perfeito no meu tom de pele, então eu sempre dou preferência a essa base da Mari Maria. Mas eu tenho outras opções também. E uma que também é muito boa são as bases Time Wise da Mary Kay. Elas são boas, porém, eu acho a cobertura delas muito leve, tá? Se você faz a primeira aplicação, né, ela fica muito levinha, às vezes dá pra ver mais imperfeições. É claro que dá pra você construir camadas, mas aí vai te dar um trabalhinho a mais. Essa daqui tem uma cobertura maior e já deixa a pele mais coberta, mais perfeitinha. E também tem, se você quiser uma marca, né, ah, eu quero uma marca mais profissional, uma coisa melhor, aí eu tenho a base da MAC, que é a Studio Fix. A Studio Fix tem uma cobertura maravilhosa e ela é um pouquinho mais de você descobrir o seu tom de pele, mas aí dá pra você fazer vários testes na loja com um tom abaixo, um tom acima pra você chegar na sua base ideal. Então é isso, meus amores. Espero muito ter ajudado vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, comenta, compartilha com as suas amigas, tá bom? Um super beijo e até a próxima dica.